Obrigada, madrinha, obrigada. Eu só preciso saber se ele me ama mesmo. Sante, Jane, Jane, Jane! Mas como é idiota essa garota! Mas no fundo, eu sinto inveja dela. Será que algum dia o amor vai bater a minha porta? E eis que surge, Adolfo! Para se fazer a moita! Aí, pera! Tente a não lembrar dos fundos nesse pedaço da peça. Eu sou Adolfo. E você é minha novia, hein? Não, eu sou a madrinha. Quê? Mas essa é a sui dupcial e eu esperava encontrar... Minha novia, é a sui dupcial. Merno, eu encontro, idiota! Eu sou a madrinha e você é um pateta. Quê? Madrinha, má-tri-nhá. Queres que eu desenhe? Queres que eu de burro, carajo? Carinho, carinho, carinho. Não é necessário mentir. Só tenho uma incumbencia. Hacer amor com a novia. E agendar o casamento. Hacer amor com a novia? Sim! Então, tudo mudou. Eu não tenho mais pra onde fugir. Então, admites que és a novia? Sim! Eu sou a novia! E sou toda sua! Não, 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 não! É Adolfo! É Adolfo! Isso é muito importante porque quando estivermos nos chamando e você começar a gritar meu nome, é muito importante que eu o haga corretamente. Ou poderás arruinar tudo! Não! Não! É certo que eu fiz que a voz de Adolfo O homem é afanado, Adolfo O perezeiro que tem por Adolfo Foi me apresentar, já sou Adolfo É um prazer conhecê-lo! Mas vamos de novo com isso? Calma aí! E para que me esqueças de Adolfo Melhor me aprender em nome a Adolfo Mulheres gritam amigas Adolfo! Pois já sabem de cor Que sou Adolfo Cante em qualquer cor Um grave o meu canção Adolfo Canto até com rapidez Adolfo! Canto até bem devagar Eu poderia ser uma demonstracione Eu não seria muito longa Agora, vamos ver se aprendesse a falar meu nome corretamente Eu acho que você já me deu uma faca a ideia! Mas que sou eu para atacar? Adolfo! E para me chamar dizer Adolfo! E até morrer sua vida Adolfo! E não é uma vez mais É só a letra É só a letra É só a letra para você E para todas as mulheres É só uma moça placa Que querimi quebra Mas não sabe de sempre o nome corretamente Vale! a-a-a-a-a-al-al-ll-лю-l-l-l-l! Dól! D-d-d-d-d-d-d-d Turbo-orig and all-l-l-l-l-l-l-l-l-l!! Eu sou... Andorfo! Andorfo!